Por que deixaram a Holanda e a Itália pelo caminho? Pegaram uma chave no braço, né? Botaram um desses dois, mas depois, na repescagem, foram deixando os adversários pelo caminho, adversários importantes. O Brasil perdendo, eu ganhei ação comemorando, a galera de Belém do Pará. E aí, Felipe Coutinho, Marcelo, trabalha, Fernandinho. Aí, aí a coisa fica complicada, realmente. Aí, o Tite, vambora, vamos embora. Marcelo faz final por lá, não tem pressa nem com o time. Olha, Marcelo! E vambora o Brasil. E Douglas, partiu. O Domingo, começando com ele. Os belas já estão um pouquinho mais assustados. Cruzamento. Fora, meu filho! Para permitir o campeonato. Se tiver que fazer a falta, tem que fazer ali, ó. Marcelo já deixou escapar a possibilidade e parar a jogada. Já são quatro. O Isaac é bom! O Isaac é bom! O Isaac! O Isaac é bom, menino! O que é pra frente? Quem lembra? O que é pra frente? Quem lembra? O Brasil perdeu! O Brasil perdeu! O Brasil perdeu! Agora é só o terceiro tempo! Aí vai dar certo! O que é pra frente? O que é pra frente? Mas ele perdeu! O Brasil perdeu! O Brasil perdeu! O Brasil perdeu! Ok, irmão, troca, repara. Repara agora, o cara faz manutenção, o cara é desenrolado, meu amigo. Ele mesmo troca, ele mesmo faz. O cara se garante, meu amigo. Vai no chão, Canciane, vambora! Quem vai no chão aqui é... Tiros e Deus de me derrubar o Espírito. Conquistando o Brasil, assim quem vai no chão, né, cara? Quem vai no chão, né? Oi, Paquitel, 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 poxa aí, vai na moral dela. Quem vai no chão, canciane, vambora! O groove do dia! Quem vai no chão, canciane, vambora! Isso aí já era! Quem vai no chão, canciane, vambora! Interligente é ela, canciane, vambora! Maravilhosa é ela, inteligente é ela! inédito não! Muaren, vambora! Olha, está funcionando agora! Quem vai no chão, quem vai drum... Sant it выступando, canciane, vambora! Canciane, vambora! Fica conosco, ó! Fica conosco, meu amigo. E aí Clássio, traz um pano aí, Clássio, traz um pano, um pano aí, o pano O pano Clássio, o pano Se não eu vou tirar minha camisa do Brasil, quer minha camisa do Brasil? Limpa nessa porra, limpa aqui no... Música Vai, 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 vai E aí, ó. Ó o pano, ó o pano. 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 Ó o pano, ó o pano, ó o pano. Ó o pano, ó o pano, ó o pano. Ó o pano, ó o pano, ó o pano. Ó o pano, ó o pano, ó o pano. Ó o pano, ó o pano, ó o pano. Ainda te amo 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 Ainda te amo